E o coração tá disparado, olha aquele vulcão, um pouco nevado, um banheiro bisão Começando mais um dia da volta ao mundo mais maluca que você vai ver Aqui no Youtube ou numa plataforma de rede social Se você ainda não me conhece, caigo aqui de paraquedas Meu nome é Alex Tibola, produtor de conteúdo aqui do Crônicas de Viajeiro Idealizador desse projeto maluco, Crônicas de Viajeiro E aos 26 anos de idade, venci uma depressão e resolvi desde então Que ia empenhar todas as minhas forças e energias em lutar pelo meu maior sonho Que até então pra mim parecia completamente impossível Um sonho de dar uma volta ao mundo, de conhecer vários lugares do mundo Culturas, gostos, cheiros e enfim, viver o que eu estou vivendo hoje E hoje, alguns anos depois, estou aqui compartilhando tudo sempre em primeira mão A realidade mais nua e crua de uma viagem de volta ao mundo a baixo custo Viajando a bordo de motinhas de baixas cilindradas e acampando sempre nos lugares mais malucos que você pode ver Hoje estamos em plena Botsuana, um país do sul da África E você é meu convidado especial para se inscrever aí no canal E continuar acompanhando as aventuras mais e as peripécias mais doidas que você pode imaginar Por aqui a gente compartilha tudo sempre com vocês nos mínimos detalhes Essa foi a minha noite Aproveitando que temos energia, estamos num camping, coisa que não é tão comum assim Carigando as baterias Tá aí a Fênix Ressurgida das cinzas pelo pessoal da Dronefix lá do Rio Grande do Sul Agradecer de coração porque esse carinha aqui já deu história para contar, hein Já caiu, já quebrou, já caiu de cento e poucos metros de altura lá em Machu Picchu Mas o pessoal da Dronefix lá do Rio Grande do Sul é fera demais Então se você tiver um drone e precisa de conserto, Dronefix Procura aí no Instagram porque o pessoal é muito fera E hoje estamos conseguindo usar ele graças a esse pessoal Olha o nosso pão Pão amassado O pão é um negócio que no baú sempre vai amassar Essa aqui é a ferpinha E nós ainda temos um massacote Nosso massacote tá dormindo Olha lá ele, ó Esse é o Juvenal E aqui vai ser o nosso café da manhã Hoje não vamos nem precisar montar o banquinho Tem um pouco de sol, mas vai ser aqui mesmo nessas pedras no meio das formigas Temos pão E temos um restinho de mortadela O pacote é de espaguete, mas é a mortadela que tem aí dentro Então é isso Pão com mortadela E água Porque de manhã é o único momento que temos água fresca Então vamos aproveitar Fica quieto aí Onde já se viu Não Não reclama Deixa eu limpar tuas ramelas Vai sair por aí com os olhos e pura ramela Onde é que já se viu Partiu até ali na recepção Ocupar o restinho da internet Que nós Que nós temos pra hoje Depois partiu a estrada por aqui É, Juvenal Não deu certo Nosso plano infalível faliu Então vamos partir Não tinha internet É assim que ganhamos tempo De estrada Hoje eu acho que vamos fazer uma quilometragem meio grandinha Estamos saindo cedinho de manhã Vai ser bom pra pegar Também menos calor Se bem que hoje não vai ter muito como fugir do calor não Vocês vão ver que o dia vai ser desafiador Em vários sentidos por aqui Primeiro Essa estrada Até chegar Lá no asfalto São três quilômetros de uma estrada horrível Essa parte daqui Que muita gente pode já estar achando ruim Essa é a parte boa da estrada Que a pouco começa um arreiar o cara Daquele jeito E... Começar o dia com emoção Uma arreia pra dar uma embalada Uma balançada Nas emoções por aqui Pura pegada de bicho aqui Na estrada Realmente os animais estão todos soltos por aqui Dentro da área desse parque Que é um camping também Essa noite deu uns barulhos perto da baraca Não saí pra ver o que era Olha lá Ha ha Acho que a pior parte já foi Se bem que tem mais um Quase um quilômetro aí Olha a segurança aqui Para os animais não saírem Tem um portão Alguns devem sair né Os mais pequenininhos Vamos lá ferpinha Chegando ali no asfalto Tem que lubrificar essa corrente Dessa moto Pegou toda essa areia aí Fica seca Cuida a cabeça aí Juvenal Mais areia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas mesmo assim hoje os termômetros prometem uma temperatura sufocante Começamos a cruzar nesse momento uma gigante reta Uma reta sem fim praticamente que corta todo o deserto de Kalahari Um dos maiores desertos da África e um dos maiores do mundo também Não parece nesse momento porque o verde nessa época cobre parte da paisagem Mas é nítido observando as margens da estrada que se você sair do asfalto Todo o chão aqui é coberto de areia Agora a gente está a 580 quilômetros da capital Gaborone Capital de Botsuana E pensa num lugar pra ter bicho, cara Saí do campo limpinho Tô que nem um porquinho já, cara Pura borboleta e besouro, cara Já tomei umas duas besouradas que foi de respirar fundo aqui no peito Meu casaco tá ficando amarelo Olha só que bonito que ficou na beira da estrada Tudo florido As florzinhas amarelas dão um charme todo especial E pra cá os boi comeram todas as flores já Bastante boi, tudo solto na beira da faixa Cavalo também Mas os grandes animais selvagens a gente não viu hoje ainda E pra cá os boi, tudo solto na beira da faixa I love, I sing this song for you You're beautiful, even when you're down You know this, never talk yourself out of it Lie, love, it's all inside your head Eleanor Roosevelt said No one can make you feel inferior About your consent So let your light shine without holding an end Love yourself and don't give in And when you feel the harmony Smile with the songs of the galaxies O deserto de Kalahari É um deserto localizado na África Austral Com cerca de 900 mil quilômetros quadrados Abrangendo partes de Angola, Namíbia, África do Sul E boa parte do território de Botsuana O deserto é uma grande depressão Para onde flui a bacia do Kalahari O nome é derivado de uma palavra em Tswana E significa a grande sede A formação do deserto é devida principalmente A corrente marítima fria de Benguela Aquela mesma da costa oeste da Namíbia Povoadinha de Kang Esse é o nome desse lugar Primeiro Primeiras casas Primeiro povoado Desde hoje de manhã 278 quilômetros Rapaz Isso não é brinquedo não, cara É juvenal É osso Olha só a sujeira, cara Pura borboleta Por tudo No casaco Nas botas No capacete Na câmera Olha, tem borboleta por tudo aqui, cara E aqui vai ser o nosso almoço Eu ia comprar um lanche aí Mas não vou só deriva O povo não passa cena na internet, cara Eles acham que vai gastar o wi-fi, será? É coisa sem cabimento Nem pros clientes Então vou ficar na maçã e na água E eles que ficam com a internet deles Gotla Que cidades com os nomes mais loucos Mais um posto aí Esse nós vamos abastecer Ok 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 Muito bom Muito bonito Muito bonito É É Tio de Wannesberg Wannesberg Já Bora juvenal Que não deu boa Bom, pelo menos abastecemos A bacida deu certo Mas a internet não Segui viagem então por aqui Goodbye See you later Pessoal Meio estranho aqui Cara Assim meio Não deu muita abertura Bem diferente do Do restante Não sei se é questão de região Ficou tudo meio ciscado Meio Parecia meio curioso Não entendo quase nada do inglês deles aqui Muito diferente Do que eu já estava escutando por aqui Não sei Não sei Só sei que foi assim Não sei se A chuva aí do lado Deu uma refrescada boa Baixou Uns 3 graus 38 graus agora É Estava 41 Só que está vindo um vento lateral Cara Tem que ficar brigando com a moto Ela anda Em ângulo Parece que estamos chegando Na Patagônia Hoje não vai ter escapatória Bora botar a capa Vamos se molhar Olha o chuvão que está ali Cara É Uma Uma Vamos lá. Acho que não vai mais chover. Quase foi a moto. E aí, Ferbinha. Tirar essa capa, porque pensa numa capa boa. Eu sempre uso essa da Pantaneiro, capa de chuva. Pra mim é a melhor que tem. Ela é fininha e serve como corta-vento também. Por isso que eu vou tirar ela, porque... Senão eu vou cozinhar aqui. As capas da Pantaneiro, sem sempre beber usando aí. E não é merchan, não ganho nada pra fazer, mas é... Pra mim é a melhor que tem. Pro frio e pra chuva, vocês sempre me vê com ela aí no canal. É, começam a surgir uns probleminhas no final da tarde por aqui. Lugar pra acampar não vai ser muito fácil. E a chuva lá na frente vai molhar de novo, eu acho. Tem cerca de todos os lados da estrada. No caso dos dois. Então, tem uma entradinha ali. Vi que tem uma entrada. Me parecia que não tinha portão. Portão já era. Derubaram. Lá parece que tem tipo uma empresa. Vamos na estrada mais pequena. Acho que aqui vai dar certo de nós acampar antes da chuva ainda. Tomar que dê tempo de fazer... A janta, porque eu tô varado de fome. Tem marca de pneu aqui. Ah, deve ter casa aí pra frente. Não pode, cara. Olha esse lugar. Com certeza tem casa por aqui. Acho que ninguém vai se incomodar se nós acampar aí, né? Tem um pouco de merda. Mas não dá nada. É merda seca. Vou botar a baraca bem aqui, ó. Na frente da moto. A moto fica aí. Vamos ver se armamos a baraca e conseguimos comer antes daquela chuva vir pra cá. Tomar que nem venha também. E o murado que chegou aqui. E lembrou que esqueceu de encher o fogareiro Então se liga Eita Faltava que eu vou ter que pegar E não, pode ver Os parafusos aqui esvaziam o carburador Ah, pilantra Ah, pilantra Ah, pilantra Só para constar Estou melhor que o Ronaldo Coutinho Estou acertando as previsões do tempo Deu tempo de jantar Lavar a louça e atirar tudo dentro do baú Agora é aqui dentro a noite E até mais